Ed Polo está agora com a mãe do Fábio. Boa noite, Ed. O dinheiro já está na conta da dona Maria? É isso que o povo quer saber. Boa noite, Siqueira. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. O Cidade Alerta. Esse dia é muito especial. Olha, que bacana, viu?